E na manchete, o papel dos vices na eleição, candidatos querem exercer cargo com responsabilidade, são os protagonistas dessa eleição. Ainda falando de eleições 2014, Roberto Azevedo já está com a gente aqui no estúdio. Roberto, bom dia pra você. Bom, a discussão sobre o pacto federativo parece que está na cabeça de todo mundo. Menos dos candidatos à presidência, é isso mesmo? Olha, Marta, eu não sei se é o nome que assusta, as pessoas pensam que é um palavrão, mas a questão do pacto federativo está na cabeça, na ponta da língua de todas as pessoas. Sexta-feira passada, participei de um evento que era um dos eventos preparatórios da posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. E não teve um empresário, ou um prefeito, ou um vereador nesse estado que não tenha o mesmo discurso. Tem que rever o pacto federativo. Pra você que está nos assistindo agora, no carro, em casa, no trabalho, o que é pacto federativo? É a maneira pelo qual um país que é baseado em uma federação, quer dizer, entidades autônomas, entes federados, estados e municípios, que colaboram pra ter uma estrutura de união. É só isso. Só que no Brasil essa ordem é subvertida. Municípios e estados produzem riqueza e o dinheiro fica com o governo federal. Mais de 70%. E ainda tem cara de pau no governo federal que tem, não, são só 62%, mas que fossem. É muito dinheiro, é mais da metade. Por isso existe essa política do cabresto, do pires na mão, de todo mundo indo pra Brasília pra pedir dinheiro pra pavimentar rua, pra comprar maquinário. Esta questão tem que ser decidida. Os estados e municípios, que a vida acontece nas cidades, tem que receber melhor condição de recursos financeiros. E só acontece isso com a tal da rediscussão do pacto federativo. Por que que candidato não fala nisso? Porque se falar, vai ficar aquela historinha. Mas o que ele está falando? Nós precisamos de saúde. Pacto federativo resolve. Nós precisamos de mais segurança. Pacto federativo resolve. Nós precisamos de mais dinheiro pra educação. Pacto federativo resolve. Porque quanto mais dinheiro ficar nos estados e municípios, mais dinheiro os governantes terão pra aplicar nessas áreas nevrálgicas. O restante é tudo discurso pra boi dormir. Então é preciso o eleitor ficar atento, né? Claro. Quem não falar no pacto federativo já é seletivo. Ah, esse cara aí não interessa. E ninguém tá falando, né? Porque ele não vai mudar nada. Não vai falar em reforma política, nem em reforma tributária. Não querem falar. Porque é um palavrão pra eles. Porque a partir do momento que eles assumirem o compromisso, tem que cumprir. É verdade. E o eleitor vai pedir isso. É 60% muita coisa. Obrigada, Roberto. Você volta ainda hoje, né? Aqui no S&P. Exatamente. Até já.